Olá, aqui é a Andresa. E hoje eu quero falar com você sobre o maior inimigo, o inimigo número um da prosperidade. Esse canal fala sobre prosperidade, sobre despertar a riqueza interior. Qual é o maior inimigo da prosperidade? O que impede uma pessoa de concluir as suas metas, de atingir as suas metas? O que impede às vezes até uma pessoa de estabelecer suas metas? Eu conheço muitas pessoas que me dizem assim, ah que bobagem, não preciso ter metas, eu me frustro com metas, eu não sei elaborar metas e não consigo ir pra frente, eu sempre me frustro, então nem adianta. E eu vou falar aqui nesse vídeo qual é o inimigo número um da prosperidade. E ele está muito relacionado a você, a estabelecer ou não suas metas. Qual é o inimigo? A ansiedade, gente. Toda pessoa que quer fugir do momento dela, do momento presente, ela fica muito ansiosa. Então, às vezes uma pessoa estabelece uma meta e ela tem aquele pensamento mágico, que ela quer que a meta se concretize amanhã. Não tem paciência e persistência pra levar adiante aquilo que ela estabeleceu pra ela como meta, ficando ansiosa. E essa ansiedade é o sabotador da prosperidade. Então, não adianta você, vou elaborar uma meta, vou formular uma meta, mas coloco ansiedade, coloco pressão, quero que as coisas aconteçam amanhã. Gente, não é assim. Quanto mais pressão você coloca, mais as coisas que você quer pra você, mais foge. E eu tenho uma visão sobre essa questão de ansiedade relacionada em todas as áreas da vida. Não só pra estabelecer metas, mas na vida diária, no relacionamento, a pessoa que tá sempre ansiosa. A pessoa que tá muito ansiosa, tá sempre com pressa, sempre correndo. Ela nunca tá satisfeita com a sua vida. É porque algo no momento dela presente faz com que ela não esteja feliz. E às vezes a pessoa fica não olhando pra si, não olhando qual é a causa, o que que tem no meu momento presente que não me deixa feliz. E a pessoa fica estabelecendo situações fora pra que ela se sinta bem externamente. E é o contrário, gente. Primeiro eu me sinto bem, primeiro eu estou tranquilo, e aí a minha vida começa a prosperar, porque eu tô alinhado com a minha essência, alinhado com aquilo que eu quero, com os meus valores. Aí tudo começa a andar. Então, pra eliminar a ansiedade, você tem que tirar a projeção pro futuro. Geralmente a pessoa fica imaginando um futuro melhor, um futuro onde ela vai ser feliz, porque ela não gosta do presente. E eu super apoio visualização, imaginação, acredito que a tua visualização e imaginação te levam a lugares incríveis. Mas pra isso, você tem que visualizar, estabelecer a tua meta. Mas você tem que viver no momento presente. Você tem que ser grato pelo momento presente. Não importa qual é a condição de vida que você vive hoje. Você tem que ser grato. Tá aqui no presente e ser grato. Aí sim, você soltou. Você solta. E você não tá mais ansioso. A hora que tiver que acontecer, aconteceu. E a sua meta acontece, porque você tá trabalhando em prol dela. Mas sem ansiedade, sem pressão. Porque se você bota pressão, você para a sua vida. A gente tá acostumado a ver aí muitas pessoas falando tem que fazer, tem que botar pressão. E quanto mais você coloca pressão, mais você paralisa a sua vida. Então, se você quer prosperar, se você quer ter uma vida melhor, uma vida abundante, saiba que você tem que ser grato pela vida que você tem agora. Independente da condição de vida, agradeça. Mas agradeça de verdade, com um sentimento de gratidão. Elabore metas, defina as suas metas, aonde você quer chegar, saiba onde você quer chegar. Tenha essa clareza muito grande, porque você tem que ter um objetivo, como dizia Napoleão Rio. Um objetivo definido. E solta, solta. E se conecta com a tua essência, que você vai ver que situações surgem, oportunidades começam a aparecer. A tua mente fica focada para aquilo que tu quer, porque aí tu alinha a tua mente, o teu corpo, o teu espírito emocional. E as coisas começam a acontecer. Então, se hoje você não prospera, não busque a solução fora de você. A solução está em você. E aí, tranquilize a sua mente. Porque se você buscar essa solução, você vai deixar de ser ansioso. E vai se conectar ao aqui e agora. E nessa conexão, você sente o verdadeiro sentimento de gratidão. E a vida começa a acontecer para você. Então, fica aqui a minha dica hoje. Tenha um objetivo definido. Se conecte no aqui e agora. Faça uma introspecção. Pense o que faz com que você não goste do seu momento presente. E saiba, mais uma lição aí do Napoleão Rio. Saiba que às vezes uma adversidade por trás tem um benefício muito maior. Mas a tua mente, infelizmente, não consegue enxergar. Mas se você se acalmar, você vai observar. Que até em momentos que você já passou, que teve dificuldades. Quando aquele ciclo acabou, vem algo grandioso e transformador para a sua vida. Então, olhe para situações, para as condições de vida que talvez você esteja vivendo hoje. Como um aprendizado. E você vai ver que a tua vida vai prosperar. E eu quero falar uma última coisa aqui para você. Se você ainda não conhece o meu novo curso, que é Oficina de Metas. Onde eu ajudo você a alinhar as suas metas com a sua verdadeira essência. Porque meta alinhada com a sua verdadeira essência tem muito mais chance para se realizar. Na verdade, é a chave para a realização. Quando você alinha a sua essência, a sua conexão espiritual com a sua meta. Você vai ver que a sua meta flui. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Então, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se curtiu, deixe um like aí. Compartilhe com os seus amigos. Também pode deixar o seu comentário. Alguma pergunta que você queira fazer. E depois eu respondo aqui.